Música Ex-Presidente da República, José Ramos Horta, presidente do primeiro-ministro, Tinangri Hunrua, Ruanulú Resingrua, no Rihunrua, Ruanulú Resintolo, tem que emaneber a visão maténea internacional no nacional. Música Horta considera presidente no primeiro-ministro, Nebe Maténec, tem que ir a visão no experiencia, tamba visão no experiencia, Macbele, Correpovo Husi, Susarno Teros. Primeiro, tem que ir a presidente, o visão maténea internacional e nacional. Tem que ir a primeiro-ministro e da goberna, o Maténec, o maioria absoluta, o visão, o experiência, e os primeiros-ministros, e os primeiros-ministros e da goberna, o primeiro-ministro é o Maténec, tem que ir a ministro, tem que ir a qualidade, e funcionários, e o diretor nacional, tem que ir a qualidade, o primeiro-ministro é o Conselho Alvaro Horta. Para ti, morre, morres, a vivo, e a, e o novo equilíbrio, o equilíbrio bom, econômico, via o desas de alto, via a Ásia, e o mundo, né, o simples, o Covid, a economia mundial, o Covid, né, ser um grande atual. A minha visão, a minha proposta, vai entender o governo, o partido político inteiro, vai ter na Lima, tem na Sanulo, vai, né, tem na Roma, vai, né, vai, né, vai, né, vai mudar a economia timor, né, a economia que tem que adaptar para a ASEAN, para o desejo, para a nova ordem econômica regional, mundial, poeta, né, importante até, delicado, complexo, para ti, morre, morres, a vivo, e a, e o novo equilíbrio, né, equilíbrio bom, econômico, via a sudeste de alto, via a Ásia, e o mundo, né, no simples, poeta, ocorre a covid, economia mundial, poeta, que as vidas, tem uma grande droga, conforme o primeiro, tem que ir a presidente, e o beijão maténec, internacionais e nacional, tem que ir primeiro-ministro e do governo, o beijão maténec, o maioria absoluta, a visão, a experiência e a nossa primeira vez.